Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou te mostrar, tá? Como é simples, a parte mais chata é no começo, mas como é simples fazer a integração aqui com o melhor envio, tá? Eu já tô aqui dentro, tá? No meu painel, beleza? E aqui, no começo, você tem que mandar algumas informações pra ele, é assim, aquela parte burocrática, né? Mas depois que aprovado, tudo certinho, você vem aqui em gerenciar, tokens, tá bom? Vem aqui, novo token, seleciona todos, pode colocar o nome da loja ou, por exemplo, fullcommerce, salva, e vai tá aqui, tá vendo? Já vou copiar tudo certinho, e nem vou fechar, vou deixar aqui. Aí você vem aqui no painel, tá? Depois de tudo instalado, tá? Essa é uma das... a etapa ali do meio, tá? Da parte de criação de loja, beleza? Aí o que você faz? Você vem em plugins, adicionar novo, basicão, né? Adicionar novo, aí você vem aqui, ó, melhor envio, e espera ele carregar, ele vai mostrar aqui, ó, melhor envio, e você instala, beleza? Tinha um V2 aqui na frente antigamente, tá? Melhor envio, V2, mas agora não tem mais. Então você ativa aqui, deixa tudo certinho, beleza? Ele já até avisa pra você aqui, ó, verificar os métodos de envio, mas primeiro, a gente vem aqui em melhor envio, token. Espera carregar. Já tinha um token de exemplo aqui que eu tinha usado, né? Que eu tava usando. E dá um CTRL V e salva. Beleza? Ó lá. Depois que você salva, ele vem pra cá, ó. Isso aqui eu vou colocar agora, tá? A configuração que eu faço, não precisa ser você, tá? Então vem aqui, lá deixa assim mesmo, azul cargo deixa assim, é próximo da casa, tudo certinho. Então vem aqui, ó, opções para cotação, as opções abaixo dos serviços adicionais, eu deixo já segurar sempre, né? Que é o seguro deles. Calculadora. Ao habilitar essa opção, você vai exibir a calculadora de fretes. Aí você seleciona, depois o botão, antes das variações, eu sempre coloco depois o botão de comprar, tá? Então eu clico em salvar, fechar, e agora eu venho em WooCommerce, configurações. Lembra da configuração da entrega aqui que ele pediu? Então eu venho aqui em entrega. Primeiro eu vou criar uma área, certo? De entrega, que vai se chamar Brasil, tá? Brasil. Beleza? Vou colocar aqui Brasil. Ele já pega tudo. Às vezes, tá? Se ele não pegar, você vai selecionando um por um aqui, ó. Tá bom? Dos estados. Vamos deixar só Brasil. Vou adicionar método de entrega e ele já aparece aqui, ó. Correios Pack, melhor envios. E eu vou adicionar também o Sedex. Melhor envio. Adicionar método de entrega. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou voltar lá para o painel, né? Tranquilo que aqui ele já salva. Beleza? E eu vou abrir, acessar a minha loja. Só para ver se realmente deu certo. Tá bom? Então eu venho aqui e vou fazer o teste em algum produto. Esse erro está acontecendo mesmo, viu galera? Não sei se você passou por isso. Eu coloquei um códigozinho lá no Telegram que eu vou até testar aqui para ver se realmente está funcionando. Aquele erro de estar quebrado aqui. Está vendo? Não sei quando você está vendo isso também, tá? Não sei se eles resolveram. Mas, está vendo que ele já apareceu aqui, ó. Lembrando um ponto importante. Eu vou falar depois desse ponto, tá? Então eu vou fazer um teste aqui. Beleza, vamos ver. Aí, calculou. Está vendo? Então ele calculou certinho. Agora o ponto que eu vou te dar. Esse gorro aqui, né? Então eu vou aqui em produtos, todos os produtos. E eu vou em gorro. Eu já passei muita raiva com esses plugins e na realidade era eu errado, né? Por quê? Porque você tem que colocar muito bem essa parte aqui, ó, de entrega, tá? Então peso certinho, dimensões certinhas, aqui certinho, aqui também certinho. Para poder ele realmente calcular, tá? Se estiver zerado aqui, às vezes ele nem aparece lá naquela parte depois do botão, né? Aquela parte de cálculo de frete. Beleza? E produtos, lembrando, produtos variáveis, tá? Você também tem que colocar, se você for definir um por um, você também tem que colocar um por um lá quais os tamanhos, peso, altura, largura, beleza? Então é basicamente isso, tá? Para você fazer essa integração. Tem alguns benefícios de você usar, por exemplo, é muito mais fácil para o cliente o quê? Imprimir a etiqueta, certo? Então ao invés de ele ficar toda hora lá fazendo a mão, tudo aquele negócio feio, ele já tem o negócio impresso, bonitinho, que ele chega nos correios e já está lá mais rápido lá também, entendeu? Então facilita para o cliente. E também o valor, né? De acordo com os cálculos que eu já vi na realidade, o cliente me falou, é mais barato para o cliente comprar quando tem melhor envio essas coisas, tá? Porque se não me engano eu acho que eles tem uma parceria com os correios, entendeu? Então dá para ficar um pouco menor o valor. Mas é basicamente isso, espero realmente que vocês tenham gostado. Tamo junto e falou! Tchau! 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 Tchau!